Música Hora de carregar as baterias e vocês sabem onde é que a gente faz aquela pausa de gravação Para comer e continuar com toda a força é aqui na Sodier Doces Gente, a Sodier está aqui no Muinhos de Vento agora São mais de 300 lojas no Brasil inteiro, vocês sabem o que é isso? É muita coisa, não é? E na semana passada, quando nós filmamos aqui na Sodier Tinha muito barulho porque era a inauguração E hoje eu vou poder falar um pouquinho melhor para vocês São mais de 300 lojas no Brasil inteiro A novela da Globo, a Dona do Pedaço, foi inspirada na história da proprietária da Sodier Que teve um início muito parecido e que cresceu tanto quanto a da novela E a gente tem o prazer de toda semana agora poder estar aqui Para fazer a nossa pausa de gravação A Sodier tem todos os doces maravilhosos que vocês podem imaginar Além de uma linha de vários sabores de balas de coco Porque quem conhece a Sodier fora aqui do Rio Grande do Sul Sabe o quanto a bala de coco também é forte aqui na Sodier E a Sodier tem uma característica Que ela só trabalha com produtos Nestlé Então a gente nem precisa dizer o quanto é bom, não é? E o meu lanche de hoje com certeza vai dar água na boca de vocês Eu estou com a torta Chocomoça Não precisa dizer mais nada, não é? Então ela é feita de chocolate De bolo de chocolate Com leite condensado puro Megrim e mousse de chocolate Não, me digam Se isso aqui não é dos deuses Para comer rezando, não é? Gente Olha, sem palavras Para dizer o que é essa torta A Sodier fica aberta de domingo a domingo Está aqui com mesinhas Com um espaço maravilhoso Um ponto maravilhoso Esperando por vocês Com uma variedade de doces Onde nós conseguimos fazer uma encomenda De uma torta dessas aqui em uma hora Então surgiu aquela visita inesperada Tu resolve fazer um chazinho em casa A gente vem se abastecer aqui na Sodier Além dos doces A Sodier também tem uma linha de salgados Também muito boa Sempre tudo de primeiríssima qualidade Vocês são meus convidados Para vir conhecer a loja aqui no Mundo de Vento E a partir dessa semana É a minha parada obrigatória Nos dias de gravação E também nos outros dias Porque a gente não vive sem um docinho E hoje então A torta do dia Vai ser a Chocolonça A Sodier então Aqui no Mundo de Vento Ela fica No encontro da Eudora Berlink Com a Lucas de Oliveira Nós esperamos você Tem estacionamento E semana que vem É claro que eu estou batendo meu ponto aqui E aí E aí E aí